Vamos mudar de assunto um pouco, dar uma descontraída, porque tá rolando o FestibaFest, a festa dos calouros aprovados no vestibular da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Eu já estive lá hoje de manhã e a festa tava muito animada. E vamos acionar ao vivo a repórter Nádia Lopes. Olha só que festa animada! E aqui, assim, é a Rede Massa festando com vocês. Boa tarde, Nádia! Eduardo Santos, olha só, boa tarde! Por aqui, ó, muita festa, alegria, ó! Todo mundo feliz porque passou no vestibular, olha só o pessoal comemorando. É dancinha, é passinho novo e a única regra pra fazer parte desta equipe aqui, deste pessoal, a única condição é entrar na brincadeira e ficar assim, totalmente colorido, entrar na dança. Olha só, alegria das meninas! No FestibaFest, Eduardo, todo mundo feliz! Se você quiser vir até aqui, pode vir aqui, bem ao lado do ginásio Chico Neto, para esta grande festa. É isso mesmo, galera! O Eduardo Santos, olha a galera aqui animada! O Eduardo tem aprovado em primeiro lugar. Primeiro lugar no curso de agronomia. Agronomia no Paz, primeiro! Olha só que galera animada tem aprovado aqui também. Primeiro lugar em Firmagem Way 2018! Olha aí, são estes jovens aí, hiperanimados, aqui! Eu também passei primeiro! É alegria! Se você aí de casa quer vir participar desta grande festa que está acontecendo, bem aqui ao lado do ginásio Chico Neto, vem pra cá, ó! Já tem cantor lá animando a galera, o pessoal estava dançando agora há pouco. Realmente é uma festa muito animada, aqui no ginásio Chico Neto, Vila Olímpica, em Maringá. Vem pra cá se alegrar com o pessoal! É aqui? Meu Deus! É isso mesmo! É festa! É alegria! Ô, Eduardo! Que energia bacana, gente, que está aqui! A gente entra no clima! Eu passei no vestibular faz 20 anos, mas quanto que foi agora? É azul agora! É azul agora! Eu estou vermelha, azul, né, Nádia? Verde, amarelo! Olha só que clima! Gente, nada de bebida alcoólica! Papais, mamães, podem mandar seus filhos pra cá! Às vezes muita gente preocupada com bebedeira! Pelo amor de Deus, aqui não tem nada disso! Tem refrigerante, tem água, é isso que está sendo servido nessa festa, que é da família! Porque é momentos como esse, né, Nádia? É da família, gente! Vem pra cá, gente! Vem, Eduardo! Vem, todo mundo! É às duas e meia! Duas e meia, aqui, ó!